Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá hoje, mano? Tudo bem? Espero que sim. Hoje, dia 25 de janeiro de 2022, voltamos com Assassin's Creed Valhalla pra conhecer os itens que a Ubisoft nos colocou pra essa semana, né? Na tenda do Reda. Toda terça-feira a gente vem aqui pra entender, pra ver, pra dar nossa opinião. E dessa vez, não vai ser diferente. Peço pra vocês que, por favor, se possível, já deixa aquele like matadeiro que auxilia demais o meu trabalho. Se ainda não for inscrito, se inscreva também. Participe das lives. Temos duas todos os dias, tá? 9 horas da manhã, 21 horas da noite. Então, participe! Bora lá! Vamos ver! Aliás, as lives estão muito legais, viu? Obrigado a galera que tá acompanhando. Olá! Vamos ver... Uuuuh! Nham, 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 nham. Olha só esse item diário! Caraca! Aí sim, mano! Aí sim, vamos lá! Começando pelo item diário, nós temos a Kitsun. A Kitsun, ela é a montaria do conjunto do Shinobi, né? Eu já vou mostrar pra vocês. É uma montaria bem atípica, né? Bem diferente. Mas eu sei que muita gente tava esperando essa montaria sair. E olha aí, galera! Poucos meses depois do lançamento do traje, tá aí a Kitsun pra que vocês possam pegar até amanhã, dia 26 de janeiro. Beleza? Às 11 horas da manhã. Ou melhor, às 10 horas e 59, porque 11 horas muda. Beleza? Fora isso, agora vamos pros itens semanais, né? Nos itens semanais, nós começamos aqui com o Urso. O Urso Polar, ele tá disponível também como montaria, né? Por uma semana. Com 150 opalas pra troca. Então, se você tiver 150 opalas e quer trocar no Urso, você pode pegar. Mas ainda assim, eu acho que vale a Kitsune. Mas vamos lá! Depois, nós temos a estátua pra assentamento. A estátua de soldado congelado. Não ligo pra isso, caguei. Ó, aqui já é legal. Por 120 opalas, vocês podem tá pegando aqui a armadura gótica. A armadura gótica, ela é um dos trajes... Na verdade, é aquele traje do Sauron, né? Eu vou mostrar depois pra vocês em detalhe. Depois nós temos aqui... Caçador de Uler pra assentamento. Temos a Águia de Cabeça Branca. Ela é maravilhosa como skin pra Suni, beleza? E pra fechar, nós temos aí o Acrostolio Draug, beleza? Também, pra mim, inútil. De boa. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu mostrar primeiro pra vocês... A montaria. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. E aí, amigão? O que você tem pra mim hoje? Ó, a montaria que tá ali, pessoal, é essa daqui, ó. Mano, olha que foda. Na moral, mano. Precisa de algo mais? Até mais tarde, porém. Até a próxima. Galera, olha isso. A raposa... Ô, louco, sai, mano. Olha aí, pessoal. A raposa de todas as caudas. Olha isso. É bem atípico. Mas, na moral, é muito lindo. Olha isso, cara. Ó. Ó. Olha que top, mano. Animal, né? Beleza. Fora ela. Vamos lá pra loja. Que daí aqui, ó. O urso já dá pra ver da onde ele vem, né? Mas vamos aqui em companheiros, que dá pra ver melhor. Primeiro eu vou mostrar pra vocês a águia de cabeça branca. Ué, cadê? Eita, mano. Não tá aqui, velho. Nem o urso. Pô, na moral, mano. A loja tá muito quebrada, mano. Tá muito zoada, velho. Mas vamos lá. O urso tá aqui, ó. Esse é o urso semanal, pra que vocês possam pegar, né? E o conjunto, galera, é esse aqui, ó. Aqui, ó. O pacote gótico. Aquele que a gente costuma brincar falando que é o Sauron, né? Então, dessa vez, o que nós temos é o torso. Olha aí. Muito legal. Que você pode tá pegando lá também. Aí, a... Eu só... Mano, onde... Pera aí, mano. Tem que ter, velho. Como que não tem? Deixa eu ver de qual o... De qual o pacote é, mano. Cadê? Eu vou achar, mano. De qual o pacote ele é? O cor... A águia? Nossa, mano. Não tá nem nos pacotes. Deixa eu ver aqui embaixo. Ofertas exclusivas. Sumiu, mano. Sumiu. Ó, galera. Seguinte. Pra vocês que estavam querendo o Rudolfolk, ó. Muita gente perguntou pra mim qual traje que eu tava vestindo nos vídeos atrás. É esse aqui, pessoal. Ó, Rudolfolk. Tá vendo aqui, ó? Lembra que vocês me perguntaram? Pode ver. Eu já tenho todos os itens. É esse traje aqui, ó. Tá disponível lá nas ofertas, tá? Bom, não sei por que sumiu. Mas é isso, galera. Esses são os itens da semana. Comentem aqui no vídeo se vocês vão pegar algum. Pelo amor de Deus, peguem essa raposa, velho. Mas eu sei que tem gente que não gosta, tal. Gosta mais as coisas pé no chão. Eu não tiro sua razão. Tá de boa, beleza? Mas é isso. Comentem aqui que eu quero saber a opinião de vocês, beleza? Pessoal, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau, tchau.